Música Meu, essa máquina aqui é relíquia, cara Máquina de sorvete, como é o nome desse sorvete aqui, amigão? Você sabe o nome desse sorvete aqui? Ah, mas eu quero um desse azul aí, ó Rapaz, essa máquina aqui, quando eu era moleque, tomava esse sorvete aqui, cara Esse sorvete aqui é da hora, cara Ó, aqui no Ceará Lanches, cara, Ceará Lanches Achei uma máquina, cara Qual que é o endereço daqui, amigão? Fala o endereço daqui, cara Muita gente quer tomada de sorvete aqui, cara Que número que é aqui? É o... 57 Qual que é o bairro aqui, amigão? Itaberaba São Paulo aqui, Zona Norte, cara Maquininha Ó, e o sorvete aí você escolhe, aí o cara liga na garrafa na hora, ó Groselha azul, uva, groselha, limão, cutifruti, creme, cara Essa máquina aqui É, faz de dois Depois eu vou tomar outro ainda Esse aqui, meu, quando eu era moleque, tomava isso aqui, cara Não acha mais dessa máquina aqui Né, ô Lá em Minas não tem disso aqui não, seu Zé? Não teve, meu, impossível Tinha uma época que essas máquinas aqui tinham de monte, cara Agora que é difícil, cara Aqui ele tirando sorvete, cara Da hora isso aqui Ó, pessoal, o líquido aqui, na hora Não sei como essa máquina faz virar sorvete, olha, ó Que é água É líquido Aí lá embaixo já sai a massa, meu Muito bom esse sorvete aqui, cara Muito interessante O processo desse sorvete aqui, cara Obrigado, amigão Ó, o sorvete tá pronto aqui Azulzinho Azulzinho Aí, seu Zé, já viu sorvete azul, cara? Você pediu do que, seu Zé? Limão De limão? Vai fazer um de limão agora Hum Hum Legenda Adriana Zanotto